Vocês já pararam para pensar quantas decisões nós temos que tomar durante um procedimento para instalação de implante? Então vamos lá. Primeiro a gente anestesia o nosso paciente, depois a gente faz uma incisão, um descolamento desse tecido, expomos o tecido ósseo do nosso paciente e a partir daí nós temos que tomar várias decisões. Qual é a melhor posição do implante? Qual é a posição tridimensional correta? Posição no sentido médio distal, posição no sentido vestíbulo lingual, cérebro apical, são muitas decisões. Então se você tem a possibilidade de tomar essas decisões durante o ato cirúrgico ou antes do procedimento cirúrgico dentro de um software, porque a técnica de cirurgia guiada você faz o que? Você pega o daico de uma tomografia e o STL de um escaneamento, importa para dentro de um software e você vai realizar o procedimento cirúrgico em termos, o posicionamento desse implante no software. Aí você recebe uma guia cirúrgica com esse posicionamento. Então isso nos faz o que? Ganhar muito tempo e segurança durante o nosso procedimento cirúrgico. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem em relação à técnica convencional, em relação à técnica de cirurgia guiada. Então segurança, previsibilidade e tempo cirúrgico. Uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, se você tem essa possibilidade de tomar essas decisões em um software antes de você estar frente ao procedimento cirúrgico do seu paciente, é muito mais confortável. Para nós que fazemos cirurgia, a gente sabe o nível de estresse que a gente tem durante esse procedimento, ou durante o processo de perfuração, de escolha do melhor local para a instalação dos implantes. Então se a gente pode tomar essas decisões antes e receber um guia com essa posição tridimensional já pré-estabelecida, é muito melhor. A gente fica muito mais confortável, o nosso paciente fica mais confortável, porque o procedimento cirúrgico em que você realiza com uma hora, provavelmente você vai diminuir 50% do tempo dessa cirurgia. Então para o nosso paciente também é o que? É confortável. E além de que a gente diminui muito a nossa carga de estresse.